DJ 2S, Elvis Ô novinha filha da puta, acabou com meu casamento Me controlei por um tempo e quando eu vi já tava dentro Conhecida na favela, destruidora de lá Já que a merda já foi feita, então pode continuar Senta safada, com a buceta na minha vara Filha da puta, agora que cacabunda Menina louca, ela passou a noite toda sentando na minha rola Senta safada, com a buceta na minha vara Filha da puta, agora que cacabunda Menina louca, ela passou a noite toda sentando na minha rola Uma sentada, uma sentada, uma, 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 uma Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensacional O novinha filha da puta, acabou com o meu casamento Me controlei por um tempo e quando eu vi já tava dentro Conhecida na favela, destruidora de lá Já que a merda já foi feita, então pode continuar Senta safada, com a buceta na minha vara Filha da puta, agora que cacabunda Menina louca, ela passou a noite toda sentando na minha rola Senta safada, com a buceta na minha vara Filha da puta, agora que cacabunda Menina louca, ela passou a noite toda sentando na minha rola Uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional